De azul, o Atlético com o seu uniforme rubro negro. Vai começar a partida em Curitiba. Vale a última vaga na semifinal da Copa do Brasil. Aqui sai o adversário do Cruzeiro. A pita Rafael Claus. Vem comigo! Tá valendo! Atlético e Grêmio é quartas de final da Copa do Brasil. Arena da Baixaba aqui em Curitiba. Eduardo Henrique pra Felipe Gedós. Parte Nicolas na lateral. A bola é pro Pablo. Corre pelo meio o Coutinho. Matheus Rosseto pede a bola na área. Ela vem. Rosseto tenta esticar a perna. Gros e segura. Gedós. Chegou o Bressan. Olha o Grêmio. Arma o contra-ataque. Fernandinho tocou. A bola chegou no Pedro Rocha. Tabelou com Luan. Atrasou. Vem a pumba do Michel. A bola pelo alto. Vai embora pela linha de fundo. Vamos aproveitar aí essa parada. Você tá revendo o chute do Michel. A bola pela linha de fundo. É um estilo de jogo que é a posse de bola. E quem tem que ter agressividade hoje. Quem tem que tomar iniciativa é o Atlético Paranaense. Que já chegou uma vez. Com perigo. Aí vem Leonardo pro Luan. No bico da área. Vai tentar pelo alto. Cruzamento. Do toque de cabeça do Pedro Rocha. Tava livre ali no meio da defesa do Atlético. Jogou a bola pela linha de fundo. Por isso, a irritação de o Everton. Exatamente. Pelos Rosseto. Luan ficou com a bola. Tem Fernandinho aberto no bico da grande área. Boa combinação com o Ramiro. Luan. Fernandinho na linha de fundo. O Everton segura. Douglas Coutinho. Vai na velocidade. Do jeito que ele gosta. Passou pelo Marcelo Oliveira. Arranca. Vai pra cima do Cane. Mantê a torre. Manário cruzamento para o Pablo Lara. Chacera e gol. Gol. O Atlético. É dele. É de Pablo. Aos 15 minutos abre o placar. Um para o Atlético. Zero para o Grêmio. Uma arrancada espetacular do Douglas Coutinho. Na velocidade. Cabeça erguida. O passe preciso na medida. Para o Pablo só dar um tapa e chacoalhar a rede do Grêmio. Pablo. Um para o Atlético. Zero para o Grêmio. O Atlético faz o primeiro gol. E acalenta o sonho da torcida, Batista. É, sem dúvida. Uma jogada muito boa do Douglas Coutinho. Deu um drible. Inclusive está caído. Parece ser o Marcelo Oliveira lá que estava marcando pelo lado esquerdo. Levou o drible quando ele caiu. Parece que trancou a perna no chão. Mas arrancada muito boa. E a essa altura do jogo. 15 minutos. É também serve para dar estímulo ao time do Atlético Paranaense. Tomando posição. Fernandinho também. O Luan cruzamento para a área. Bola na segunda trave. Tira de cabeça a Matheus Roseto. A bola sai lá do outro lado. O Marcelo Oliveira. Ramiro. Luan. Vira o corpo. Aponta para o gol do Atlético. Toca a bola para o Michel. Tem Pedro Rocha lá na lateral. Dominou. Invadiu a área. Cortou a marcação. Pintou o gol. Bateu. Gol. Gol. No Grêmio. E o Grêmio. É dele. É de Pedro Rocha. Os 26 minutos. Empata o jogo aqui em Curitiba. Uma jogada de habilidade individual do Pedro Rocha. O lance começou com o Luan. Tocou para o Michel. E o Michel rolou para o Pedro Rocha. Ele deu o corte. No Gustavo Cascado. E bateu cruzado a bola ainda. Carimbou a trave antes de balançar na rede do Atlético. Tudo igual no plagiar. Um para o Grêmio. Um para o Atlético. Um gol importantíssimo para esfriar o ímpeto do Atlético Batista. Sem dúvida, aliás. Porque o Atlético estava empolgado. O Atlético estava até com mais volume de jogo no campo do Grêmio. Mas esse gol agora tira um pouco também desse ímpeto. Do tipo do Atlético. E bem ao estilo do tipo de jogo do Grêmio. O agregado está 5 a 1 para o Grêmio. Toma a posição. O G2 para a cobrança autorizado. Partiu. Bateu. Cobriu o gol e jogou para fora. Esporte TV. Somos todos os campeões. Atrás dos seus zagueiros para a defesa. Fernandinho protege. Eduardo Henrique na marcação. Fernandinho no lance individual. Tocou para o Ramiro. No picudário. Cruzamento. Toma pelo meio. Tira Cleverson. Cabeça e joga de novo para escanteio. É mais um para o Grêmio. É os 39 no primeiro tempo. Veja aí. É o momento do lançamento. Chegou amortecendo a bola. Nicolas tem um tapa na frente. Vai pegar o Matheus Anjos. Dispara Nicolas. Parte pelo corredor. Matheus Anjos vem para a jogada pelo meio. Lançou para o Pablo na área. Dominou. Virou. Para a esquerda. A bola desvisa. Escandeio para o Atlético. Acho que está dando um tiro de meta. Está caído ali o Matheus Anjos. Veja aí de novo. O Pablo arrumou. Bateu. Agora parece ter desviado. No Kahneman. Vai confiar por esse ângulo. Faz o tempo passar. Está na sua intermediária. E agora vai explorar então o contra-ataque. Aí vem Luan. Lançou para o Everton na área. Protege Cleverson. Sai o Everton. Arbou para cruzar. Mola fechada. Subiu. Marcelo Groen. Deu um soco. Jogou para a linha de fundo. Escandeio para o Atlético. Falta para o Grêmio. Fernandinho refugou. Luan levantou. Pôs na área. Pablo tocou para trás. Olha o toque do Ubrez. A bola sobrou. Gol do Grêmio. É dele. É de Everton. Aos vinhos de quatro minutos. Põe o Grêmio na frente. Everton. Faz dois para o Grêmio. Um para o Atlético. Numa jogada que parecia despretensiosa. O Bressan. Deu um toque de cabeça para o meio. O Everton chegou antecipando a saída de Everton. Deu um tapa na bola. Encobriu o goleiro do Atlético. E partiu para o abraço. Dois para o Grêmio. O Grêmio vai cada vez mais consolidando a sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O vencedor rubro-negro acompanha mais uma partida do Atlético no Campeonato Brasileiro. Gustavo Cascardo. Genoz. O toque de letra. A bola chega no Iago. Na linha de fundo. Tentou passar. Ganhou o lance. Levou. Partiu na área. Bateu para trás. Olha a chance. Sid Clay. Bateu. Trava o Bressan. Sid Clay insistiu. Bateu no voleio. A bola vai sobrar com o Marcelo Gruy. Bola. Domingo tem futebol campeão a partir de 15 para 6 da tarde. Grêmio e Santos. Olha a bola esticada ali na frente para o Pedro Rocha. Passou para o Everton. Pintou mais um. Bateu. Gol. O do Grêmio. É dele. É de Pedro Rocha. Os 34 minutos. Faz o terceiro gol do Grêmio. A jogada que começou com o Marcelo Gruy. Passou pela metade do campo com o Everton. Ele lançou o Pedro Rocha. Partiu. Fintou o Everton. E jogou no fundo da rede para fazer. Três para o Grêmio. Um para o Atlético Paranaense. É com espaço. É aquilo que você vê ali no time do Grêmio. É obrigado. Sai. O Atlético tenta fazer a sua jogada. Não encontra espaço na defesa do Grêmio. Mas deixa muita brecha e espaços atrás. Velocidade tem com esses dois jogadores. Principalmente Everton e Pedro Rocha. 4 a 0 em Porto Alegre. 3 a 1 aqui em Curitiba. Olha o Pablo. Arrubou. Bateu. Gol. E caiu. A bola balançou. A rede por fora. Foi perigoso. O chute do Pablo. Observe. Bola veio do lado da trave. Caiu aqui. Tem Fernandinho. Limpou para o pé esquerdo. Disparou para o gol. A bola passou do lado da trave. Foi para fora. É tiro de meta para o Everton. Olha aí o chute do Fernandinho. Buscou aqui do outro lado. O campo direito do goleiro do Atlético Paranaense. Domina Matheus Rosseto. Felipe Genoz. E aqui na ponta. O lançamento é lá para o Pablo. No pivô. Girou. Bateu. A bola sai. Ele e o Sid Clay estão esperando a autorização do árbitro. Vai acontecer a cobrança do Atlético. Genoz partiu. Calimbrou. Bateu. Gol. No Atlético. É dele. É de Felipe Genoz. Aos 46. Já no Monsagréscimos. Esco.